O Indenburg foi um dirigível que surgiu em 1936, ele foi produzido pela Alemanha e fez seu voo intercontinental, saiu da Europa e foi para Nova York e esse voo então mostra a sua chegada em Nova York, mostra a sua aterrissagem que era diferente, tirando lastro, que era água, né, e por cordas que eram amarradas, então logo a seguir as pessoas que estavam naquela parte inferior do dirigível, então pesciam por uma escadinha e chegavam então ao seu destino, era um voo muito interessante, muito tranquilo, muito sereno, em que as pessoas podiam apreciar bem de perto, como se estivesse andando de navio nos ares. No ano seguinte de 1937, ele teve então um incêndio na chegada em Nova York.